Vamos lá, vamos ensaiar juntos? Então, vamos lá. Esse canto talvez você já conheça, é um canto antigo, que dá para usar como canto das oferendas, especialmente no dia de Pentecostes, ou quando a missa fala do Espírito Santo, né? É uma missa votiva, uma posse de um pároco, que pode ser uma missa votiva do Espírito Santo, uma missa de Crisma. Então, a sugestão está aí e o ensaio está aqui. Vamos lá. Ó Pai, que pelo Espírito das vidas santidade a toda criatura recebe o que te agrade a oferta que trazemos o nosso vinho e pão. Esforço que fizemos e dom de tua mão Estrofe 2, viu que é bem fácil, né? A estrofe, se for dividir ela em duas partes, na primeira parte e na segunda, a melodia é parecida. Então, fica mais fácil para você decorar, para você guardar. Vamos na estrofe 2? Ó Pai, que pelo Espírito, em rios de água viva, transforma nossa sede, recebe-se, esquiva, a oferta que trazemos o nosso vinho e pão. Sinais do compromisso plantar o mundo, irmão. 3, ó Pai, que pelo Espírito, nos fazes renascer Que tudo nos ensina, recebe com prazer A oferta que trazemos o nosso vinho e pão Ter bênção dos que aprendem a força do perdão Pegou? A primeira então de novo Ó Pai, que pelo Espírito, das vidas santidade A toda criatura recebe e te agrade A oferta que trazemos o nosso vinho e pão E o esforço que fizemos de onde tua mão Já aprendeu? Vamos então para o refrão Transforma a nossa oferta No dom do Filho teu E os passos do teu povo Em luz que se acendeu De novo o refrão Transforma a nossa oferta No dom do Filho teu E os passos do teu povo Em luz que se acendeu Última vez o refrão Para a gente passar depois o canto inteiro Com o refrão entre as estrofes, hein? Transforma a nossa oferta No dom do Filho teu E os passos do teu povo Em luz que se acendeu A gente vai passar o canto inteiro de novo Mas você vai aproveitando e saboreando essa letra Porque é uma poesia muito bonita Mas é um texto profundo Que também nos leva a reflexão Do grande mistério Da ascensão e do envio do Espírito Santo E a preparação das nossas oferendas Como esse canto acompanha, né? Vamos lá? Vamos juntos? Ó Pai, que pelo Espírito Acesse o Senhor Das vidas santidade A toda criatura Recebe que te agrade Ao pé da que trazemos O nosso vinho e pão Esforço que fizemos E dom de tua mão Transforma a nossa oferta no dom do Filho Teu E os passos do Teu povo em luz que se acendeu Ó Pai que pelo Espírito em rios de água viva Transforma a nossa sede, recebe-se, esquiva A oferta que trazemos, o nosso vinho e pão Sinais do compromisso, plantar o mundo e rão Transforma a nossa oferta no dom do Filho Teu E os passos do Teu povo em luz que se acendeu Ó Pai que pelo Espírito nos fazes renascer E tudo nos ensinas, recebe com prazer A oferta que trazemos, o nosso vinho e pão Firmeza dos que aprendem a força do perdão Transforma a nossa oferta no dom do Filho Teu E os passos do Teu povo em luz que se acendeu Transforma a nossa oferta no dom do Filho Teu E os passos do Teu povo em luz que se acendeu Prontinho, hein? Se ficou dúvida, você volta e cante novamente, ensai junto E eu vou te esperar pra gente ensaiar mais no próximo vídeo Até! Tchau! Tchau! Tchau!